Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos do YouTube. Estamos aqui pessoal com mais um vídeo. E nesse vídeo nós queremos estar mostrando para vocês mais uma bobina chinesa, né? Mais uma bobina chinesa, bobinas do MD5008, que o pessoal não está muito satisfeito com a profundidade dessas bobinas. Então pessoal, é o seguinte, nós vamos mostrar para vocês aqui mais uma vez. E aí a gente vai parar de fazer esse tipo de vídeo. E quero explicar para vocês também a respeito da primeira parte que é por que a bobina entra água. Porque ela não é fechada 100%, tá? Até por aqui algumas delas entra água, tá pessoal? Para esse caninho aqui, onde é que tem o fio aqui do chicote, algumas delas entra água até por aqui. E outras, é na bobina mesmo, na emenda aqui, ó. Nesse friso aqui. Porque eu estava examinando aqui mais uma, né? Além de tantas que eu tenho já mostrado para vocês e trabalhado nelas. Quero mostrar para vocês que elas não são fechadas inteiramente. Aqui, ó. Se você pegar aqui pessoal, deixa eu mostrar com a chave de fenda aqui, ó. Vou mostrar com a chave, ó. Você pega a chave e faz isso aqui. Coloca meio forte para o lado. Tá firme. Então, aqui é colada. Vai rodando. Tá? Num lugar e no outro. Tá? Forçou, não abriu, é colada. Tá? Olha aqui, não abriu, é colada. Tá? Ó, você vai rodando a bobina até você achar um lugar que quando você mexer com a chave, já abre. Algumas eu tiro até com a unha, assim, ó. Tá? Ó, aqui, ó. Aqui já é aberta, ó. Aqui é aberta. Ó, aqui. Quando você faz isso aqui, ó. Você vê que sai ar também. Tá? Aqui, ó. Aqui dá para ver que a bobina é aberta. Deixa eu puxar com as unhas aqui para ver. Bastantinha aberta, viu pessoal? Então, ó. Tem lugares que ela é colada. Realmente ela é colada em algumas partes, mas algumas partes não é. Tá? Aqui é bastante aberta. Mais de um palmo é aberto. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona. Como é que a gente faz para acabar de abrir. Porque tem que abrir inteira para poder trabalhar nela, né? Aqui ela deu uma resbalada, né? Mas nós vamos mostrar aqui, ó. Tá? Deixa eu chegar no lugar que ela é... Vocês podem ver quanto é que é mais largo aqui, ó. Onde ela é aberta. Tá? A gente não prende ela para mostrar para vocês que não é necessidade de prender tanto. Para vocês verem bem que ela é bastante solta. Então, aqui, ó. Coloca uma... Olha aqui, ó. Olha a fresta. Vou colocar a chave lá dentro da bobina, ó. Tá, pessoal? Só faz isso com cuidado. Você tem que saber onde colocar a chave. Porque se você não souber, você fere a bobina aqui, ó. Tá? Então, você tem que ter cuidado. Tem que saber. Se não tiver cuidado, não faça isso. Se você não tiver um pouco de prática, não faça. Olha aqui, ó. Tá? Aqui vocês podem ver. Eu vou passando a chave aqui. Ela vai abrindo. A bobina toda. Olha aí, ó. Olha o quanto que ela abre. Então, vocês podem ver. Não tem como dizer que essa bobina não vai entrar água. Ela entra água aos montes. Se colocar dentro do riacho, você tira... É capaz de tirar até uns bagres dentro da bobina. É capaz de sair até um peixe dentro. Colocar dentro do rio, né? Porque quando você vai pesquisar alguma coisa, tem horas que você tem que colocar a bobina dentro da água. Dentro do riacho, né? Pra poder... Colocar ela mais fundo. Porque muitas vezes o ouro também tá lá no fundo da água, né? Embaixo da areia. Então, você vai ter que pegar e afundar a bobina lá dentro da água. Meio metro, metro, né? Pra poder pesquisar alguma coisa. Então, o que eu explico pra vocês é que ela não é colada. Algumas partes é. Olha aqui, ó. Pra cá, ela é toda colada, essa bobina. Bem colada. Mas, tem parte aí que não tem cola. É completamente aberta. Então, ela vai encher de água sempre. Tá? Então, agora nós vamos... Continuar abrindo essa bobina. Pra gente fazer a colagem dela. E também ver se... A necessidade de fazer nela também é uma modificação. Porque nós precisamos que ela tenha bastante profundidade. Olha aí, pessoal. Tem que forçar um pouquinho, né? Porque tem lugares que ela é bem colada. Mas, tem lugares que ela não tem nada de cola. Então, você já sabe que nós temos o nosso jeito de abrir a bobina. Olha aí, ó. Tem lugar que... Quando dá esse estalo, porque chega num lugar que tem 3 ou 4 centímetros, não tem cola. O motivo por que eles não colam essas bobinas, lá na China, a gente não sabe. Mas, pode ver, ó. Tem espaço aqui sem nada de cola. Já tem lugar que é bem colado. Aqui é colado, ó. Aonde branqueia, assim, fica branca porque é colado. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu dei um estalo. Daqui até aqui, não tinha cola, ó. 10 centímetros sem nada de cola. Então, tem lugar que é fácil. Olha aí, ó. De novo. Ela tem muito pouca cola. Pra dizer que é prova de água, não tem jeito, né, pessoal? Olha como é que ela vem lá. Tá? O pessoal trabalha bem. Trabalha bonito. O pessoal da China aí capricha nessas bobinas. Capricha nos detectores. Mas, não sabemos por que eles não colam, né? Essa aqui era a maioria aberta. Olha, pessoal. Daqui, ó. Daqui até aqui. Quase um. 20 centímetros. Não tem nem um pouquinho de cola. Agora, aqui já tem, ó. Aqui branqueia, ó. Olha onde branqueia. Onde fica branco, tem cola. Olha ali, ó. Branco. Olha aqui. Aqui tinha um pedacinho que não tinha cola. E pra cá, tem de novo. Olha aqui, ó. Pode ver. Onde fica branco, assim, tem cola. Não adianta querer dizer outra coisa, né? Aqui, ó. Aqui não fica branco, ó. Esse trecho aqui não tem cola, tá? Aliás, é, exatamente. Não tem cola. Dali vem até aqui, ó. Sem cola. Então, aqui nós temos um trecho de 20 centímetros também que não tem cola. Então, é assim, pessoal. Cada um tem um jeito de trabalhar, né? Cada um tem um jeito de fazer as coisas. Agora, nós vamos partir pra uma modificação aqui, né? Tá? Vamos fazer uma modificação aqui dentro da bobina. E, se necessário, também na CPU desse aparelho. Porque muitos aparelhos que eu não expliquei pra vocês, é só na CPU. Alguns dão modificação aqui dentro da bobina e na CPU. Alguns não há necessidade de fazer na bobina e só na CPU. E outros é obrigatório fazer na bobina e na CPU. Então, por isso que eu digo pra vocês, se vocês acharem que é fácil fazer isso aí, faz por aí, tá, pessoal? Bom, agora, o meu interesse aqui é fazer as modificações por algum tempo, mas breve eu vou parar, pessoal. Breve eu vou parar de fazer essas modificações, porque já tá acumulando muita coisa, muito serviço. E eu não quero ter coisas aqui além do que eu posso fazer, entendeu? Não quero pegar serviço além do que eu possa dar conta. Porque acaba aborrecendo as pessoas, aborrecendo, desistecendo. E pra mim não é vantagem. Eu prefiro fazer, pegar só o que eu consigo fazer e o restante deixar de lado. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar agora aqui. Mas também vamos chegar mais perto aqui com esse aparelho, o qual nós vamos ter que abrir. Esse aparelho tá com problema dentro da... Tá com problema dentro da caixa dele aqui da CPU, né? Tem coisa... Esse aparelho foi... Quebrou alguma coisa aqui, pessoal. Não sei o que que é que quebrou aqui, mas vamos ver. Sei que tem alguma coisa quebrada aqui dentro, nós vamos ter que tirar. Pra poder ver o que é. Usando uma chave Philips. Vamos tirar esses parafusos. Tchau. 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 Quebrou uma travinha aqui dentro, pessoal. E essa peça acabou soltando aqui, né? Acabou soltando essa peça que é da conexão. É da conexão da... Onde coloca o plug da fonte, né? Se colocar as pilhas grande fora, ou então uma pequena bateria, né? Então aqui essa conexão também tá escapada. Tá quebradinha aqui. Mas nós vamos dar um jeito de acertar ela aqui. Fixar ela novamente. Senão o cliente não vai poder mais usar isso aqui, né? Vamos fazer uma... Uma boa colagem aqui. Pra nós ver como vai ficar. Vou meter uma cola boa aqui, pessoal. Olha aí, galera. Estamos acabando já de fazer aqui. Pra que a pessoa possa usar aqui o plug da carga de bateria fora, né? Porque se a pessoa precisa das baterias externas, ele não vai poder usar porque não tem... A conexão ali tá com defeito, né? Agora já não vai tá mais. A gente já resolveu aí. Beleza? Então, pessoal, aqui tá prontinho. Vamos inserir o nosso vídeo por enquanto. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, galera.